Beleza, beleza galera Logrande Rodrigo Souza de Bahia Segue aqui o seu suporte duplo Tem outro suporte Que acompanha meu trabalho Só entrar em contato Me sigam lá no Instagram Suporte duplo pra dois cavacos Violões E também a sua capa de violão Almofadada Já está aqui Compartilha aí Valeu, valeu Tamo junto